Bom dia, meu nome é José Carlos Manso, eu sou professor responsável pela cadeira de anatomia humana, neuroanatomia e anatomia voltada para a clínica médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Muget das Coisas. Nós indicamos aos nossos alunos o Sobota como atras, devido a facilidade na manipulação, no maruseio, então não é necessário que ele traga 7 quilos para a escola todo dia, porque ele é dividido, então músculo, músculo, órgão, órgão. Segundo, porque ele é ricamente ilustrado e as ilustrações são muito boas e sempre apresento um comentário, teórico, para não ficar só prática, prática, prática. Então, há muito tempo que nós recomendamos o Sobota como atras na Faculdade de Medicina. E essa nova edição, a 24ª, ela tem alguns subsídios novos, que vão auxiliar o estudo da anatomia.